Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui mais uma vez com o Horizon Forbidden West, dessa vez para testar o patch que foi anunciado no State of Play, que melhora a resolução no modo desempenho do jogo. Eu critiquei bastante o Horizon Forbidden West, justamente pelos gráficos. Eu disse várias vezes que o jogo antigo, o Horizon Zero Dawn no PC, era muito mais bonito que o Horizon Forbidden West aqui no PS5. A gente vai ver se esse patch corrige esse problema e se o jogo fica tão bonito quanto a versão anterior no PC, beleza? Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. O PlayStation 5 está disponível lá na Amazon, se você comprar o link você vai estar ajudando o canal. E se você quiser comprar um PCzão, baixa a nossa planilha do AliExpress que tem muita coisa, muito barato lá. E também dá uma olhada na Terabyte Shop, que é a loja que patrocina aqui o canal, beleza? Sem más delongas, vamos lá para o Horizon Forbidden West no PS5. Então vamos lá pessoal, estou aqui no New Game+, eu já zerei o Horizon Forbidden West. Toda a saga está lá no canal Lives do Baltar, talvez a gente disponibilize nos vodos da Twitch, talvez aqui no canal principal. Eu ainda não sei, o jogo está rodando aqui no modo Priorizar a Resolução, Priorizar a Qualidade Gráfica. E a gente vê que sim, o jogo parece que roda muito próximo aqui do 4K, porém o jogo fica travado em 30 quadros. É uma coisa que você acostuma, o jogo tem 30 quadros, mas sem nenhuma queda. Fica aquela parada cinematográfica do sonismo, mas depois que você testa os 60 quadros, é difícil você voltar. Então, esse patch veio para corrigir a baixa resolução no jogo. Tanto no modo, creio eu, no modo resolução, que me parece que está um pouquinho mais bonito aqui, embora eu não tenha usado muito esse modo aqui apenas para teste, mas me parece que está um pouco melhor. Mas principalmente no modo desempenho, onde caía muito a resolução, principalmente das partículas, assim, da folhagem do jogo. Essas plantas vermelhas aqui realmente ficavam com uma resolução muito baixa. A gente vai trocar agora para o modo desempenho para ver como está a qualidade do jogo. Vamos lá. Prioriza a taxa de quadros maior a uma fidelidade mais baixa. Bom, cara, deu uma belíssima melhorada. Melhorou bastante, cara. Sem querer puxar sardinha aqui, né, para o lado do sonismo. Que a galera fica me acusando de sonista aí no canal. Mas, cara, quando tinha essa névoa, que a gente está vendo ali, aquela névoa ali no canto direito da tela, e a gente tinha aquelas plantas vermelhas ali, cara, que a gente notava um borrão na imagem, que era bem tosco, né, bem tosco. Em vários momentos no jogo, principalmente lá, não tão no início, assim, né, todo jogo no início ele é bonitão. Já no início você sentia isso, mas ali com uns 10 minutos de jogo, 15 minutos de jogo, você via que a resolução, porca, ia bastante, cara. E agora os caras parecem que corrigiram, né? Tá bem bonito, tá bem bonito. É lógico que eu não posso afirmar que, ah, o PC continua mais bonito e tal. Os gráficos do Forbidden West, eles são bem mais detalhados do que o Zero Dawn, mas o que fazia diferença no PC era o 4Kzão nativo. Que isso, cara? Era o 4Kzão nativo, né, era muito bonito no PC. E eu testei na televisão de 86 da LG, cara, ficou absurda a parada, absurda, absurda. Se vocês não viram o vídeo da televisão, dá uma procurada aí no canal que vocês vão encontrar. Então os caras corrigiram. Vamos lá para o início do jogo. Deixa eu ver se eu tenho algumas paradas aqui para poder viajar. Aqui para o início. Aqui, aqui, por aqui, a resolução do jogo caía muito. Vamos lá. Não posso viajar porque eu preciso de um pacote de viagens, cara. Vamos achar uma fogueira aqui. Vamos lá. Mas já dá para perceber, cara, que melhorou bastante. Só para a gente se certificar, vamos lá para aquela parte onde a resolução caía muito. Vamos lá. Aqui nesse início aqui, eu notei que a qualidade era muito ruim, muito ruim. Vamos para cá, então. O SSD do poderoso aí, que não ia ter load. Cadê? Cadê o SSD do poderoso que não tem load? Já carregou, filho. Cara, melhorou muito a qualidade. Melhorou muito. Parece que eu estou rodando no modo... No modo... Fidelidade. Essas folhas aqui no chão, essa grama, tinha uma resolução muito baixa, cara. Muito baixa. E os caras acertaram, né? Ficou bacana. Ficou bem maneiro. Bem maneiro. Agora... Agora eu te pego. Deixa eu trocar a minha roupinha aqui, que eu adoro trocar a roupinha da Rost, né, cara? Esse jogo aqui, para mim, é... Essa roupinha aqui da Rost é sensacional, né, cara? Foi a roupinha que eu zerei o game. Né? Roupinha de veludo da Rost. Deixa a subarada louca. Vamos entrar também no modo... No modo foto. Vamos entrar aqui no modo foto. O modo foto do jogo é absurdo, né, cara? Vamos ver a Rost de perto. Cara, tá muito melhor a qualidade. Vamos... Vamos dar aquela... Mexida aqui na distância focal da Rost. Dá para ver até o espelo facial dela, que os sonistas reclamaram. Falaram que ela virou mulher barbada. Ó, a Rost, a sombra se ele é feitinha. Os caras reclamando, cara, que a mulher tinha pelo na face, cara. Né? Então... Tá muito boa a resolução do jogo. Muito boa. Melhorou bastante, cara. Em relação a como o jogo foi lançado, né? E aí é aquela porra, né? Quando eu joguei aqui, sei lá... A primeira vez, é lógico que você fica impressionado. Né? O jogo é muito bonito, né? A floresta é muito bonita. Todo mundo falando muito bem do jogo. Olha isso aqui. A resolução não cai, ó. Ó, a resolução não tá caindo. Né? Tá muito bonito, cara. Muito bonito. E era... Porra, era um festival de serrilhado. A parada. É... Então, quando o jogo foi lançado, todo mundo achou sensacional. Só que depois que você vai jogando um pouquinho, é... Você percebe... Porra, a parada tá meio estranha. A resolução tá muito baixa. Eu tinha acabado de jogar o Horizon no PC, né? Jogando em 4K. Jogando em 1440p. Né? Porque quando eu joguei, eu joguei em live em 1440p. Então, eu tinha acabado de zerar o jogo. Eu notei muita diferença, né? Pra um jogo que roda em 1800p. Né? Segundo a Sony e a mídia especializada. Aí, a gente fica assim. Beleza. Né? Os caras corrigiram. Tá bonito pra caralho. Olha isso, cara. Né? Bonito pra caralho. Mas... Eu... Já tenho... 58 horas de jogo. Eu já zerei. E eu já fiz, basicamente... Tudo bem que deve ter muita missão... É... Secundária aqui... Genérica que eu não fiz. Mas... Tipo, caldeirão, arena... Essas coisas eu não fiz. Tirando isso, eu acho que eu fiz as missões... É... Principais, né? E as secundárias. Todas. Eu acho. Não tenho certeza. E agora... O que que eu faço com essa resolução aqui, sonismo? Diga pra mim. Esta porra tinha que ter saído... Assim. Né? Quando o jogo saiu... A Roste... Escalando... Parecia... O Negeba... Pedalando... Parecia a pedalada do Vini Jr. Pra cima do Fernandinho 7x1. A perna dela ficava se mexendo... Como se fosse completamente descolada... Do corpo. Era uma coisa... Terrível. Terrível. E eu não vi ninguém reclamando. Ela prendia a personagem... Tipo assim... Tô andando aqui... Tem essa pedra aqui. Ela prendia aqui e ficava presa. Andando... Presa na parada. E... Eu também não tinha visto ninguém reclamando. Né? Assim... Né? Como o jogo tava com a resolução ruim... E... A maioria das pessoas não falou nada. Agora tá... Absurdo. Né? Absurdo. Você via que o jogo tinha muito detalhe. Né? O jogo tinha muito detalhe. Mas ele... Pecava na resolução. É... É óbvio que não dá pra saber... Se eles diminuíram alguma coisa. Ah... Diminuiu... É... Sei lá... Sombra. Diminuiu o Tessellation. Não dá pra saber o que os caras fizeram. Pra aumentar a resolução. Colocaram um FXAA aqui. Não sei o que foi feito. Né? Não pesquisei sobre isso. Mas... O jogo, na minha opinião... Ele deveria ter sido lançado... Assim. Né? E... Demorou muito, cara. Eu lembro que eu zerei o Elden Ring. Né? Mais de um mês. Que a gente ficou jogando o Elden Ring. E o jogo, ainda assim... Não estava bom. Ó, ali. Aconteceu ali. A parada dela não subia, né? Vamos ver. Isso melhorou muito também. Melhorou muito. Vamos fazer a escalada aqui. Vamos ver se dá pra escalar por aqui. Vamos ver ali. Para de olhar pra bunda da Rusty, hein, galera? Ainda tem muito... Muito... Frame Skip aqui, né? Quando... Quando ela sobe. Mas está muito melhor. Né? Muito melhor. E pra mim... Né? Mesmo com todos esses problemas que eu citei... É um jogo... Porra, muito bom, cara. Muito bom. Se você jogou o primeiro... Porra, você tem que jogar esse jogo. O jogo está sempre em promoção lá na Amazon. O link vai estar aí na descrição. É só você entrar no link da Amazon. Link geral. Procurar lá que você vai estar ajudando o canal. A história é maneira. Né? A história é bem maneira. Tem algumas... Sonices, né? No game. Mas é uma história bem maneira. E, cara... É... Vale muito a pena. A resolução ficou muito boa. Olha o cabelo dela, cara. O cabelo dela tinha uma resolução... Muito baixa. Agora ficou sensacional aqui o trabalho que os caras fizeram. Foda que eu já zerei o jogo. Né? Eu já zerei o jogo. Então fica aquela porra, né? Você que compra o jogo... Você tem que comprar o jogo... É... No lançamento. Pelo menos eu aqui. Pra caralho. Pra combater a branquitude. Né? Mas a branquitude zera. Tá nem aí, filho. Se o jogo tá feio... Caralho. Os caras não falam um ai. Uma vírgula. Da parada. Mas aí... Pô. Você acaba... Sei lá. Se prejudicando. Eu joguei a versão do jogo. É... Bem zoada. Se a gente comparar... Com isso aqui. É aquela porra que eu sempre falo pra galera, né? Cara. É... Se você não é youtuber. Se você não tem canal. Eu acho que vale a pena você esperar um pouquinho. Só passaram tudo bem. Dois meses aí. Três meses do lançamento, né? Três meses do lançamento do jogo. Quase três meses. Né? E agora o jogo tá... Na minha opinião aqui. Perfeito. Então se você puder esperar sempre um pouquinho. Até que os jogos sejam corrigidos. Infelizmente isso é uma prática... É... Abominável. Do mercado. Hoje em dia. E você vê que nem a Sony... Nem o sonismo... Tem feito diferente. Né? Então tá aqui o Forbidden West. Bonitaço. Cara. Tem... Tem algumas partes do jogo que os gráficos são... Absurdos. Né? E sem contar... Que você passa... 58 horas de game... Olhando a belezinha da Rossi, né? Então pessoal. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham... Curtido o vídeo. Deixa aquele like aí. Pra fortalecer. Segue o canal. Se for comprar o Playstation 5. Ele tá disponível aí na Amazon. A versão com disco. Basta você entrar aí no link. Que você vai estar ajudando o canal. Se você for comprar um PCzão. Cara. Não deixa de dar uma olhada. Na nossa planilha do Aliexpress. Que tem muita coisa barata. Entra no nosso grupo. De promoção aí. Que eu tenho soltado promoções lá. Diariamente. E tem muita gente comprando. Porque... Cara. Na minha opinião. São boas oportunidades. Né? E inclusive também. A própria Terabyte. Começou a baixar os preços aqui no Brasil. Né? A gente tá vendo a placa de vídeo aí. Hoje eu soltei. Lá no grupo. Uma RTX 3070. Por 4200. Coisa que a gente não via. Caralho. Olha. Rostra. Dentro da pedra. Sai daí cara. Pô. Depois o Steve vê essa merda. Lá da Deep Web. Vai ficar enchendo o saco. Pronto. Né? Então. Até a Terabyte. Tá baixando o preço. Do PCz. Cara. Tá muito bonito aqui. Muito bonito. Muito bonito. Né? Eu só tô fazendo esse vídeo aqui. Porque a galera realmente pediu. Pra que eu fizesse. E falaram que melhorou muito. E realmente melhorou muito. Muito. Parece que eu tô jogando agora. No modo. No modo. Fidelidade. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. E até a próxima. Foi. Peripraib. E porra.